O Zaki é muito louco, cara. A Zaki sou eu. É seu nome mesmo, Zaki? Zaki, é italiano. Caramba, mano. Eu pensei que você que meteu louco e inventou. Não, o pessoal fala, Tati Zaki? Aí o pessoal acha que já é um bagulho puta artístico. Mas não, meu nome é Tatiana Zaki. Nossa. Então o seu nome era pra ser artista. Era pra ser. Mas o seu nome não tem MC na frente, né? Não. Ela riu muito. Por que que seria? Não, não tem. Ah, achei que você falou do meu nome real. Não. Ah, boa. Ah, não. Boca Rica de novo aqui, mano. Ah, não, Boca Rica. Vem pintar nosso cabelo agora. Não, porque eu falo na minha artística. É MC Tatizaki ou é só Tatizaki? Não, hoje é só Tatizaki. Até porque eu gosto sempre de misturar ritmos e tal. Cada vez o bagulho vai ficando mais... Pra não ficar inchado no funk, né? É, porque eu acho que MC é muito funk, é muito rap, né? Então... Azul. Tatizaki. Assim eu posso cantar tudo. Se você quiser ir pro sertanejo, eu vou. Azul. Mas eu acho que você desenrola. Eu acho que... Eu vejo você sendo bem versátil. Porque você já mostrou isso desde o começo. Desde quando você começou. Você não tem vontade de mais pra um pop, assim, que nem a Anitta foi. Agora a Luísa Sonza tá indo. Você não tem vontade de seguir essa linha também? Então, na verdade, a gente meio que já segue, né? Já é um bagulho mais pop hoje em dia. Brega Funk igual esse som que eu lancei hoje, que eu ainda não vi, que eu tô aqui, mas vou ver depois. Você não assistiu ainda? Não, assisti, mas eu quero ver lá, dá meu view, né? Ah, tá. Quero dar meu view também. Espero que o povo, nossa, estejam amando. Vai bombar, vai bombar, vai bombar. Tem que bombar, porque, mano, foi um trabalho lindo de fazer. E já tá bem pop, né? Um Brega Funk, mas é um som bem pop já. E, meu, a gente tá sempre misturando. Tipo, a gente não tem esse bagulho de se apegar só ao funk funk. Sempre tem a batidinha do funk, né? Que eu acho extremamente importante quando você fala de algo dançante. Ah, é envolvente pra caralho. É. Tati, mas, tipo, você não... Porra, quando você começou a lançar um Zé Aguiton, eu fiquei falando, mano, ela vai pra lá, vai pra Porto Rico. Mano, eu fiz vários shows na Bolívia. A Bolívia me ama. A Bolívia me ama. Mas nunca rolou um feat com um artista de lá? Deixa ela escolher. Um Zuna, um Anuel. Ainda não, mas o feat que eu fiz recentemente foi com o Wearsize, da Dream Girl, sabe? Eu vi, mano. Foi um featzão. Ele que te amou. Como que foi? Escolhe uma aí. Uma pra cada. É, eu falei, atrás nós escolhi azul. Azul, né, gente? Os dois de azul? Dá pra pintar duas cabeças? Claro que dá hoje isso daí. Pinta muitas cabeças. Mas a minha cabeça, Tati. É a cabeça. É a cabeça. Então vai de azul. Tá, então vai de azul, então. Vai, só pra eu ficar feliz. Agora pronto. Pré dela. Pré dela. Pré dela veio e nós ficou louro. Agora a Tati veio e se vier o... Dinho Alves, fudeu. Vai ser rosa. Azul? É, bê, bê. Pachá. Pachá Triste. E aí, bê.